Oi gente, eu sou a Socorro Sousa, bem-vindos ao meu canal Doce e Sabores. A decoração dos nossos bolos de hoje é no tema Moana e duas ideias nesse teminha, tá bom? Então, esse bolo, os dois, foi com a forma do maru 15, os dois ficam com 10 de altura e o recheio dos dois era de castanha do Pará com leite ninho trufado, tá? Tô usando o chantinho na cobertura e a massa era pão de ló. Então, eu comecei passando a pré-camada, né? Aí com o chantilly, né? E o saco de confitar e um bico, eu comecei depositando lá embaixo. Esse azul, gente, é o azul da FAB, tá? Só azul. Tingir bem mais forte embaixo, um pouquinho mais claro no meio e um pouquinho mais claro em cima. O famoso degradê, né? Do escuro clareando pra cima. Aí o que sobrou ali da espátula, eu dei uma alisadinha ali em cima. Não precisava de ser bem certinho porque tinham trabalhado ali com a areinha fake, aí não precisava de muito cuidado aí na parte de cima, tá bom? Aí, né? Eu comecei a alisar com as espátulas e vou dar o acabamento lisinho com essa daí pra depois vir com a espátula de textura na lateral. Esse bolo a cliente me mandou a expiração e eu tentei chegar o mais próximo possível, né? Do que ela me mandou. Agora eu peguei a espátula de textura aí. A textura que ela me mandou do bolo não era exatamente essa daí, mas ficava bem próxima, tá? Aí eu coloquei na lateral, né? Trisca bem de ladinho pra não tirar muito chantilly. A gente gira a bailarina e deixa a espátula só deixando o desenho da espátula no bolo, tá bom? Agora eu já tô colocando as pérolas, né? Não era certinha, era alinhatória mesmo em todo bolo. Essas pérolas nada mais é do que chocobol com pó perolado, né? E a gente mistura, faz a misturinha ali, pó perolado seco, tá gente? Não dissolve nada não, só mistura mesmo ali os dois, sacode pra pegar o brilhozinho e pronto. Aí com a ajuda da pinça a gente vai colocando no bolo. Assim, pérola é bem bonito, dá pra gente colocar em quase todos os bolos. Na verdade eu gosto bastante. E sempre quando eu posso eu tô aí, né? Utilizando nos meus bolos. E esse como tinha inspiração, eu não poderia deixar de colocar, né? Aí tinha umas pérolasinhas também pequenas, só que aí as minhas tinham acabado, meu marido foi comprar. E aí eu fui colocando as grandes e depois eu coloco as pequenininhas também, pra dar o acabamento final, tá? Pessoal, você já aproveita, se não for inscrito no meu canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu comentário aí, deixa no comentário aí embaixo de qual dos dois bolos você gostou. Esse número um e depois a gente vai pro número dois, tá? Também quem quiser me seguir no Instagram, lá nas redes sociais, tá bom? No Instagram eu vou deixar, é... Arroba doces sabores. Sempre quando eu tô postando meus bolos lá, né? Fazendo os stories, quando eu coloco... Quando eu faço o bolo no dia, eu primeiro eu coloco lá, tá? Que se você quiser me seguir lá no Instagram, sinta-se à vontade. Agora eu já tô colocando o topezinho aí no bolo, né? Essas imagens eu mesma peguei lá na internet, é... E só montei o meu tope e depois imprimi e cortei, tá bom? É bem simples, essas imagens são fáceis de a gente encontrar. E, assim, bem a ver com o que a cliente me mandou, tá bom? Aí logo, logo eu já vou vir com o próximo bolo, né? Também no tema Moana, só que ele eu usei um bico de confeitar, tá? Eu usei um bico de confeitar, o bico pétala da Celebrate. Se eu não me engano é o 127, mas eu vou deixar na descrição do bolo, tá? Certinho o número do bico que eu usei no próximo bolo. Já tô aí quase finalizando, só colocando as últimas pecinhas do bolo, né? E, assim, gente, ficou bem próximo do que a cliente me mandou. Na frente também tinha algumas pecinhas, eu colei, eu peguei um palitinho, dobrei ele com... Esquentei no isqueiro, dobrei ele e colei. E deixei uma pontinha que é pra enfiar no bolo e não deixar entrar em contato o papel com o chantilly, tá bom? Ó, olha como ficou bonitinho, uma gracinha, né? É, o bolo era pra mesma pessoa, tá? Só que, assim, dois bolinhos diferentes. Aí, agora, né, já vou passar pro segundo bolo. Aí, como eu falei, vocês deixem lá nos comentários qual que você gostou mais. Do número 1, aquele, né? Ou esse aí que eu vou confeitar agora, tá bom, pessoal? Vamos aí interagir. Agora, minha gente, ó, esse é um bico pétala, né, ó. A gente tem que apoiar ele um pouquinho, essa partezinha gordinha, mesmo apoiando no bolo, né? E a gente desliza, vai girando a bailarina e soltando, apertando o saco de confeitar pra sair o chantilly, ó. Esse trabalhozinho não é assim tão fácil, mas a gente consegue. E outra coisa, pessoal, sempre deixar a emenda pra trás. Aonde termina um babadinho, a gente começa o outro, pra ficar, assim, a emendinha toda lá pra trás. Aí, que nem aí na questão desse bolo, a gente pega e coloca a emenda lá pra trás. Porque, querendo ou não, tem que deixar, gente, tem que deixar a emenda. Aí, a gente coloca pra trás, né? E o lado mais bonitinho na frente, a gente coloca o tope, tá? Aí, eu comecei usando o branco, né, o chantilly branco. Aí, eu coloquei um pouquinho de chantilly azul da FAB e um pouquinho de azul marinho da FAB também. A quantidade de azul marinho, bem pouquinho. A quantidade maior é o azul, tá? Fiz três tirinhas, né, do azul clarinho. Aí, depois, três tirinhas. Coloquei um pouquinho mais de azul e deixei ele um pouquinho mais escurinho, pra deixar degradê também. Aí, já na parte de embaixo, eu coloquei um pouco mais de azul e um pouco mais de azul marinho. E fiz mais três tirinhas, tá? Aí, na última tirinha, eu fiz, não ficou muito legal, aí eu fiz outra tirinha em cima. Não dá pra ver. O meu tripé não tá muito bom, onde fica meu telefone, mas eu fiz duas tirinhas, tá? Na parte de baixo. Aí, na parte de baixo do bolo, vocês estão vendo, eu não limpei, né, a bordinha. Por quê? Porque eu vim com essa areinha fake aí, na parte de baixo, né, no rodapé do bolo. Aí, eu vi que não tinha necessidade de limpar, né, porque ia tampar tudo. Assim, não ia fazer diferença limpar ou não, resolvi não limpar, tá? É aí, com essa bolachinha Mabel, triturei, né? Essa é um pouquinho mais escura, aquela outra do outro bolo é um pouquinho mais claro. Esse bolinho que ela mandou, era meu mesmo. Ela foi lá no meu Instagram e mandou. Aí, eu, né, só reproduzi pra ela. Quando o bolo é da gente, a gente fica mais confiante, né? É interessante isso. Porque a gente já fez, né, é mais fácil. Aí, eu coloquei embaixo, em cima também coloquei. Com muito cuidado, na hora de espalhar com o garfo em cima, pra não pegar nas bordinhas, né? No caso, nas ondinhas. Tá bom? Agora, também, eu tenho as pérolazinhas, né? Porque tem tudo a ver, né? Moana, má água, assim, tudo a ver. Pérolas, né? Aí, também coloquei a alinhatória, do mesmo forma. Com a pinça, né? Também pintada, com o pó perolado. Fui colocando aí, por todo o bolo. Esse trabalho, como eu falei, não é tão fácil de fazer, mas assim, com treino. Se eu não me engano, pessoal, eu acho que essa é a segunda vez que eu tô fazendo esse trabalhado com esse bico pétalo dessa forma. Assim, não vou lhe falar que ficou um trabalho perfeito, mas ficou bom, né? Quanto mais a gente treina, mais a gente vai melhorando. Eu confesso que esse ficou melhor do que o primeiro. E assim, tudo que a gente treina, a gente vai ficando melhor. Tá bom? Então, aí não se esqueça, gente, de deixar lá embaixo qual dos dois bolos você gostou mais. Do primeiro ou desse? Ou dos dois também, né? Eu, particularmente, eu nem sei. Eu gostei tanto dos dois, achei tão lindinho. Esse mesmo aí fica, assim, diferente, né? E ainda mais que hoje em dia quase não tá se trabalhando mais com bico. E assim, a gente acaba que perde um pouco da habilidade, né? E é bom a gente tá trabalhando com bico, assim, apresentar umas coisas mais diferentes, né? Uns modelinhos de bolo diferentes. Esse era bem simples também. O topezinho eu peguei na internet, as imagens eu montei, tá bom? As imagenzinhas é bem simples da gente encontrar na internet. E assim foi o resultado. Como ficou bonitinho, gente? No começo a gente acha que não vai prestar os babadinhos, mas no final a emenda pra trás, como eu falei, né? Que ali fica pra trás mesmo, ninguém vê. Então, fale qual dos dois vocês mais gostou. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!